A lei Maria da Penha está em pleno vigor, não veio pra prender homem, mas pra punir agressor, pois em mulher não se bate nem mesmo como uma fã. A violência doméstica tem sido uma grande vilã, e por ser contra a violência desta lei me tornei fã, pra que a mulher de hoje não seja uma vítima amanhã. Toda mulher tem direito a viver sem violência. É verdade, está na lei, que tem muita eficiência pra punir o agressor e a vítima da assistência. Está no artigo 1º que a lei visa coibir a violência doméstica, como também prevenir com medidas protetivas e ao agressor punir. Já o artigo 2º desta lei especial, independente de classe, nível educacional, de raça, etnia e orientação sexual, de cultura e de idade, de renda e religião, todas gozam dos direitos, sim, todas, sem exceção, que estão asseguradas pela Constituição. E que direitos são estes? Eis aqui a relação, a vida, a segurança, também a alimentação, a cultura e a justiça, a saúde e a educação. Além da cidadania, também a dignidade. Ainda tem moradias e o direito à liberdade. Só tem direito nos as, nos os, não tem novidade? Tem, tem direito ao esporte, ao trabalho e ao lazer, ao acesso à política pro Brasil desenvolver e tantos outros direitos que não dá tempo de dizer. E a lei Maria da Penha cobre todos esses planos? Ah, já estão assegurados pelos direitos humanos, a lei é mais um recurso para corrigir outros donos. Por exemplo, a mulher, antes da lei existir, apanhava e a justiça não tinha como punir, ele voltava para casa e tornava agredível. Com a lei, é diferente, é crime inaceitável, se bater vai para a cadeia, a agressão é intolerável, o Estado protege a vítima, depois punha responsável. Segundo o artigo 7º, esses tipos de violência doméstica e familiar têm na sua abrangência as cinco categorias que escrevo na sequência. A primeira é a física, entendendo como tal, qualquer conduta ofensiva de modo irracional que infira a integridade e a saúde corporal. Tapas, socos, empurrões, biliscões e pontapés, arranhões, puxões de orelha, seja um ou seja um dez. Tudo é violência física que causa dores cruéis. Vamos ao segundo tipo, que é a psicológica. Esta merece atenção, mas didática e pedagógica, com autoestima baixa, toda vida perde a lógica. Chantagem, humilhação, insultos, constrangimentos, são danos que interferem nesse desenvolvimento, baixando a autoestima e aumentando o sofrimento. Violência sexual, dá-se pela coação ou uso da força física, causando intimidação e obrigando a mulher ao ato da relação. Qualquer ação que impeça esta mulher de usar método contracervitivo ou para engravidar, seu direito está na lei, basta só reivindicar. A quarta categoria é a patrimonial, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus pertences com miniação penal. Instrumentos de trabalho, documentos pessoais ou recursos econômicos, além de outras coisas mais. Tudo isso configura em danos materiais. A quinta categoria é violência moral, são os crimes contra a honra e está no código penal. Injúria, difamação, calúnia, etc. Segundo o artigo 5º, esses tipos de violência dão-se em diversos âmbitos, porém é na residência que a violência doméstica tem sua maior incidência. E que pode ser enquadrado como agente agressor, marido ou companheiro, namorado ou ex-amor. No caso de uma doméstica, pode ser um empregador. Se acaso o irmão agredir a sua irmã, o filho agredir a mãe, seja nova ou anciã, a violência doméstica são membros do mesmo clã. E se acaso for o homem que dá a mulher a apanhar, é violência doméstica, você pode me explicar. Tudo pode acontecer no âmbito do familiar. Nesse caso é diferente. A lei é bastante clara. Por ser uma questão de gênero, somente a mulher ampara. Se a mulher for valente o homem que livre a carne. E procure seus direitos da forma que lhe convenha. Se o sujeito aprontou e a mulher desceu-lhe a lei, recorra o código penal, não a lei Maria da Penha. Agora no caso lésbico, se no qual a companheira oferece qualquer risco, a vida de sua parceira, a agressora punida, pois a lei não dá bobeira. Para que seus direitos estejam assegurados, a lei Maria da Penha, também criou os visados de violência doméstica para todos os estados. Aí cabe aos governantes de cada federação, destinarem os recursos para a implementação da lei Maria da Penha em prol da população. Espero ter sido útil neste cordel que declamei, para informar o povo sobre a importância da lei, pois quem agride uma rainha não merece ser um rei. Dizia o velho ditado que ninguém mete a colher em briga de namorado ou de marido e mulher. Não metia, agora mete, pois isso agora reflete no mundo que a gente quer. Não metia, agora mete,